Música Vamos falar sobre a reforma trabalhista? Ela chegou rápida como foguete e a partir de novembro vai mudar bastante os nossos contratos de trabalho. Sabe como? Olha só! As férias poderão ser divididas agora em três períodos. E a jornada de trabalho fixada no padrão 12 horas de trabalho e 36 horas de repouso, sem contar com o intervalo do almoço, que poderá ser reduzido para 30 minutos. Tem também o trabalho intermitente, o trabalho da gestante em local insalubre e o home office, que é aquele trabalho prestado diretamente de casa. Além disso, por falar em casa-trabalho, trabalho-casa, esse deslocamento, que é chamado jornada intinere, não vai fazer parte da sua jornada de trabalho. Viu só quantas mudanças? Todas elas precisam ser lembradas na prova do ENAD. Aproveite e lembre também, você nos representa! Música Música Música